Eu li, há uns meses atrás, o discurso do Salvador Allende na ONU de 1972. E é um discurso que eu acho que vale a pena ler hoje, nesse momento de 50 anos depois, porque ele já aponta o cerco, a tentativa de aniquilamento do seu governo, fala sobre o tema do cobre, da AT&T, etc., mas também fala de toda a perseguição, menciona o tema de Cuba e tudo mais, mas menciona também a ideia da necessidade da construção da integração regional latino-americana. O que eu reputo muito importante, porque imagina um governo como o de Salvador Allende e da Unidade Popular, cercado por ditaduras militares. O que está acontecendo em 1971? Acho que já era o Médici aqui no Brasil, e outras ditaduras. Imagina a dificuldade, e por isso, nesse discurso, ele aponta esse tema da integração regional latino-americana com um instrumento que tinha na época, que era a ALAUC. de como esse combate, fazendo essa reflexão sobre a necessária disputa política, disputa de ideias ou batalha de ideias, também foi uma das reflexões de Lula e Fidel para a criação do Foro de São Paulo em 1990. Lula e Fidel Lula e Fidel Lula e Fidel